Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para fazer mais uma resenha de um livro maravilhoso que eu já havia lido alguns anos atrás. Foi uma releitura para mim. Eu não fiz resenha aqui no canal e eu resolvi dessa vez fazer a resenha, porque, além de tudo, eu criei um grupo, o grupo é no Telegram, não no WhatsApp, de leitura do cemitério dos livros esquecidos. É uma saga de quatro livros do Carlos Ruiz Afon. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o primeiro livro da saga, que se chama A Sombra do Vento. Gente, só esse título já é divino. Vocês não acham? Aguardem aí! Então, pessoal, que livro lindo! Que história! Gente, me toca demais qualquer livro que fale um pouco sobre o amor pela literatura, o amor pelos livros. E este livro, ele fala demais com a gente, conversa com a gente sobre o tema, sabe? Mas tem toda uma história envolvida. Para vocês terem uma ideia, se passa nos anos 40, final de anos 40, na época da Guerra Civil Espanhola, em seguida da Segunda Guerra Mundial. É uma época do mundo, uma época muito sofrida para os povos, principalmente os europeus, que sofreram muito nessa época, se passa em Barcelona, uma cidade linda, maravilhosa, descrita pelo Carlos Ruiz Afon com maestria, que nos deixa loucos para um dia poder conhecer essa cidade. Os detalhes que ele dá no livro é a coisa mais linda. Inclusive, eu andei fazendo umas pesquisas, né? Tirei, fiz, porque como eu tenho grupo, eu ia passando para o pessoal alguns locais que são citados no livro, que realmente existem, sabe? Depois eu vou colocar umas fotinhas aqui, entremeando aqui a minha narrativa. Para vocês verem, tá? A história é a história de um pai e um filho. O pai é um livreiro, ele tem uma loja de livros. E o filho também vai seguindo os passos dele. Mas quando esse menino, o Daniel Semperi, ele faz 10 anos, o pai diz a ele, e começa o mistério, que vai levá-lo a um local que ele nunca vai poder contar para ninguém onde fica e do que se trata. Aí o menino fica, né? Meu Deus, o que será que é isso? Quando eles chegam, é um casarão estranhíssimo, assim, e eles entram, ele fala, você está entrando no cemitério dos livros esquecidos. E lá dentro, tem um verdadeiro labirinto, montanhas e montanhas de livros. E o Isaac, que é um senhor que toma conta do local, explica ao menino que ele pode perambular pelas prateleiras, pelos corredores daquele labirinto de livros e escolher um livro. Como é a primeira vez que ele está entrando no local. E assim o Daniel vai, começa a olhar, olhar. E ele já tinha uma paixão pelos livros herdada do pai. Até que ele encontra o livro que ele queria. O livro se chama A Sombra do Vento, de Julian Carax. Um autor desconhecido, mas ele se apaixona pelo título, pela capa do livro, enfim. E sai e fala, já escolhi, meu pai. E vai pra casa. Ele devora aquele livro durante aquela noite. É um livro impossível de ser largado. É um livro que tem mistério, que tem amor, que tem humor. Ou seja, é A Sombra do Vento. Esse livro tem tudo isso, gente. Tem mistério, tem amor, tem humor. Você vai rir, você vai chorar. Eu ri com esse livro e me emocionei. Já pela segunda vez. A história se desenvolve. O menino, ele fica tão fascinado por esse livro. Ele quer ler mais. Eu me lembrei muito de mim. Quando eu gosto de um autor, eu fico procurando outros livros. Eu quero todos, eu quero ler tudo daquele autor. E ele sentiu isso também. E aí, ele começa a sua busca por outros livros do Julian Carax. E ele acaba descobrindo que não existem. Simplesmente sumiram. E aos poucos ele descobre que é uma figura lendária. Num homem com uma capa e tal. Que anda, andava de livraria em livraria. De sebo em sebo. Comprando esses livros para queimá-los. Ou seja, é uma coisa meio triste assim, né? Mas depois, com o decorrer da história, você vai entender o porquê de tudo. Eu não vou contar, porque perde. Se eu contar algum detalhe, vai ser spoiler. Você vai perder a vontade de entender o que acontece. E nisso, o Daniel vai passando o tempo. E ele vai crescendo. Até que tem uma época que ele percebe que ele está sendo perseguido por esse tal homem da capa. Porque sabe que ele tem o livro. Então, o que ele faz? Ele vai sozinho. Ele volta sozinho ao cemitério dos livros esquecidos. E esconde o livro lá. Porque ele conta que aquele sim é um livro da vida para ele. Ele não pode deixar que seja queimado. Então, só aí você vê o amor. Pelo livro. E além disso, o livro tem passagens, tem trechos inesquecíveis, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. É a coisa mais maravilhosa que vocês podem imaginar. Quer ver? Não importa os livros que leiamos, os mundos que descobramos, o quanto aprendamos ou nos esqueçamos. Sempre iremos retornar às primeiras imagens, ao eco das palavras que pensamos ter deixado para trás, quando lemos um livro. Aí, ele tem também, quer ver? Ai, gente, é tão real, né? É quase palpável, né? Eu sinto isso. Espero que vocês também sintam quando leem um livro, tá? Seja ele qual for. Essa interação entre o livro e o leitor, ninguém nunca vai poder roubar da gente. Nunca, tá? É tudo tão lindo. E aí, ele vai, aos poucos, ele vai nos mostrando a cidade de Barcelona. A Basílica de Santa Maria del Mar, que é famosíssima, né? As Ramblas, que são, na verdade, é um bairro, né? E vai nos mostrando onde ficava a chapelaria do Sr. Fortuny, que vai ter uma importância na história. Onde ficava a livraria dos Semperi e Filhos, né? E Filho, acho que é isso. A livraria do pai do Daniel. Enfim, quer ver? Enfim, quer ver? Páginas abandonadas, de universos e almas sem dono, que se fundiam em um oceano de escuridão. Enquanto o mundo que palpitava do lado de fora daquelas paredes, perdia a memória sem perceber, dia após dia, sentindo-se mais sábio, quanto mais esquecia. Isso aqui foi no dia que ele foi devolver o livro ao cemitério dos livros esquecidos. Bom, ele se torna um rapaz, já trabalha com o pai na livraria, se apaixona, né? A primeira paixão dele não dá muito certo, depois ele se apaixona novamente e vai contando a história dele, sabe? Aqui fala, inclusive, a descrição do livro. De livros malditos, do homem que os escreveu, de um personagem que fugiu das páginas de um romance para queimá-lo, de uma traição e de uma amizade perdida. É uma história de amor, de ódio e dos sonhos que moram na sombra do vento. Essa é a descrição do livro, tá? Porque você vai ver um livro dentro de um livro, porque depois ele vai descobrir, ele vai ficar tão fascinado, que ele vai atrás, ele vai querer saber o que aconteceu com o autor, como foi a vida desse autor. Gente, é um livro que você não consegue largar, você não consegue largar. O final é sensacional. E além disso, eu esqueci de contar da amizade que o Daniel faz com um mendigo. Ele encontra um mendigo, tá? Tiritando de frio nas geladas noites de Barcelona e o leva para a própria casa. O pai dele também o acolhe. Eles se tornam os melhores amigos, sabe? E é um mendigo culto. Ele dá umas tiradas, assim, de literatura, de filosofia maravilhosas. Inesquecível. E tem o lado humorístico desse personagem também, que é o Fermin Romero de Torres. Gente, imperdível, imperdível. E tem a história do Fermin, que também vai permear todo o desenvolvimento da narrativa do livro, tá? Ele é narrado pelo próprio Daniel, contando a própria vida, a vida do Julian Carax, a vida do Fermin e de mais uma dezena de personagens. Simplesmente, é imperdível. Uma das coisas que Julian escreveu é o seguinte. Os acasos são as cicatrizes do destino. Não há acasos. Somos marionetes da nossa inconsciência. Demais, né? E por aí vai. O final é lindo. Eu chorei lendo o final, tá? Chorei. É aquele livro que dá pena de ter terminado. Que bom que é uma quadrilogia! Viva! Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos partir para o próximo? O livro que segue a continuação, tá? É O Jogo do Anjo, tá? Esse livro eu combinei com o pessoal que está no grupo de leitura. Nós vamos lê-lo durante o mês de setembro, tá? A Sombra do Vento foi julho e agosto. É, esse tem mais ou menos a mesma grossura. Bom, se não der para ler todo em setembro, vai depender muito, né? De como as pessoas vão conseguir, né? A gente até estica um pouquinho mais. Não tem pressa. Não temos pressa. Temos, sim, vontade de ganhar conhecimento. Vontade de aprender. Vontade de fazer bem para a alma, tá? Esse livro eu já li, vai ser uma releitura para mim também. Ele vai dar um... Como é que eu vou dizer? Uma volta ao passado dos mesmos personagens de A Sombra do Vento. Só que nos anos 20. Então, é muito interessante e é claro que vai ter o cemitério dos livros esquecidos, né? Aguardo vocês. Quem quiser ainda entrar para a leitura, às vezes a pessoa já leu A Sombra do Vento, como é o primeiro, e quer ler os demais, tá? O grupo está aberto. Se vocês quiserem, é só falar, comenta aqui nos comentários. Eu gostaria de entrar para o grupo e me manda o seu celular, com o código diário, que eu coloco vocês no grupo, vai ser um prazer recebê-los. Ok? Um beijo a todos, muito obrigada. Tchau!